Oi pessoal, olha só, a gente está chegando num lugar muito legal pra fazer vídeo pra vocês. As meninas estão ali atrás sentadinhas, muito ansiosas, porque esse vídeo a gente está indo pra onde, gente? Pra viajar ali no Pintinho. Gente, a gente está indo pra uma fazenda. Eu quero saber do pessoal, quem é que gosta de fazenda? Pra Itaipava. Itaipava? Não. E grande? Não. Três. Gente, a fazenda fica em três rios, tá? A gente está indo passar um final de semana na fazenda com os nossos amigos, né? Pra gente poder brincar, pra gente poder ver os bichinhos. As crianças amam fazenda. Quero saber daí de casa, quem é que gosta de fazenda? Quem gosta de brincar com a vaca, com o cavalo, com o Pintinho? Gente, quem gostar, deixa um like. E não deixa de se inscrever no canal pra poder acompanhar o nosso vídeo, tá? E pra poder acompanhar os próximos vídeos que a gente vai fazer. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho da fazenda pra vocês, como é que vai ser e tudo mais, tá? E depois a gente vai fazer mais vídeo brincando. Então daqui a pouco eu mostro a gente chegando. Chegamos! Eu já cheguei o rio voando. É? Olha só, vamos mostrar a fazenda pro pessoal, Bela? Vamos. Cadê a sua fita? Vamos lá, meu Pintinho? Gente, vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha isso, gente. Gente, olha o estado do lugar. Meu Deus do céu. Ô, Bela, Sofia. Vamos mostrar pro pessoal a fazenda? Vamos lá ver os pintinhos primeiro. Enzo, você chegou! Enzo, falou, pessoal. A Valen tá ali também, gente. Deixa eu fazer vídeo, hein? Vamos ver o pintinho? Gente, eu já estou enxergando uma piscina gigante. Olha o pintinho. Gente, elas só querem saber desses pintos. Calma aí, pessoal. Vamos mostrar primeiro aqui. Olha só, gente, ó. Tem piscina pra gente brincar. Então vai ter vídeo de água. Olha aqui, ó. Vamos lá conhecer a casa primeiro? Vamos. Mas depois a gente vai pra pintinho. Tá bom. A gente, ó, tem um gramado muito grande pra gente poder brincar. Olha, gente. Gente, que lugar lindo. É muito bonito. E aqui, ó, é a casa. A gente vai lá conhecer como é que será que é. Será que a entrada é aqui, gente? É aqui? Eu acho que é, hein? Oi! Então vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Eu já estou vendo um sofá gostoso. Um sofá gostoso, Sofia? Olha, gente. Aqui tem uma mesa, uma cozinha. Olha, gente. Olha esse fogão aqui. Que legal, gente. É um fogão diferente, hein? Não é um fogão normal. Não é um fogão de patinho. Olha, vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Gente, aqui, olha, é uma coisinha. A gente vai almoçar daqui a pouco, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Olá, boa tarde. Tudo bom? Vamos lá ver a casa, gente. A moça vai almoçar pra gente, olha. Meu Deus, gente. É uma fazenda de verdade. Olha só. Olha quanto pato. Gente, é muito bonito aqui, hein? Olha só, gente. Uma mesa grandona. O que mais que tem aqui, Bela? Olha, gente, livros. Olha a sala, que legal. Olha, é muito legal, hein? Tem mesa de jogos pra gente brincar. É muito legal. Olha, gente, a gente saiu ali da sala. E aqui, olha, eu acho que estão os quartos, hein? O quê, Bela? Olha, elas estão descendo. Bela, tem uma rede. Olha. Vamos ver os quartos? Vem, vem. Eu quero ver. Olha, gente, tá todo mundo vindo conhecer os nossos quartos. São muitos quartos pra gente poder ficar, hein? Esse aqui parece um hotel inteiro. Olha, gente, os quartos. Gente, olha aqui, olha. É de lenha de verdade. Espera, por favor. Olha. Vai pro seu pai. Seu pai tá ali. Tem banheiro, olha. Olha só. Com uma banheira, gente, de verdade. Tá vendo, Bela? Tem banheiro de verdade, hein? Bela, eu acho que esse aqui pode ser o seu quarto. Sofia, Sofia, vem ver. Eu acho que esse aqui pode ser o seu quarto. Olha que lindo, gente. Ele é todo rosa. Gente, olha aqui. Olha que coisa linda. Olha, tem um banheiro rosa. Todo bonito, olha. Olha só, gente. Que coisa linda. Olha. Ai, quem gostou desse aqui, gente? Tem até um closet de menina. Eu gostei desse quarto, hein? Gente, agora que a gente resolveu os quartos, a gente vai almoçar. Tá muito calor, pessoal, aqui. Vamos colocar um biquinho e já vamos para a piscina. Pessoal, olha aqui. Vejo uma bolha no meu pé. Ai, eu sou malha, né? Sofia, vamos ver. Mani, eu quero sentir o primeiro da piscina. Tá, mas vamos pautar. Olha, gente. Tá todo mundo aqui, ó. Ó, aguardando o horário do almoço. As crianças, tudo aqui. Tá vindo. Vamos ver quem vai comer tudo, hein? Eu quero ver. Gente, eu quero saber quem tá gostando. O que deve ser igual. A bebê tem muito salida, né? E olha, gente. Eu falei que tinha piscina, né? Olha, Sofia. E você já está na piscina. Ih, Zabila, você vai entrar. Vai dar um mergulhão para o pessoal ver. Toma, toma. Não pode pular, gente, que é ravinha. Sofia, você também vai para a piscina, Sofia. Olha, gente. A Sofia está ali toda, ó, preparada. E aí, Bela? Gente, olha que bonito. Olha só, pessoal. Sabe o que eu fiquei sabendo? Bela, Bela, vem aqui, ó. Ô, Enzo, vem aqui, ó. Sofia, vem aqui. Todo mundo aqui quer falar um negócio para vocês. Especial. Vocês sabiam que amanhã a gente vai ter recriação? A gente vai fazer uma oficina de tie-dye. A gente vai fazer uma oficina de pintura. E a gente vai fazer um churraga de chabão na chuva. Quem quer? Eu. Gente, olha só. Para ver o vídeo de amanhã, tem que fazer o quê, Sofia? Deixar o like e se inscrever. Onde, Enzo? No canal. E aqui vai ouvir. Isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Que a gente está na fazenda. Aqui é lindo. A gente vai fazer muita bagunça. E amanhã a gente vai fazer uma festa na piscina com chuva. A gente vai fazer escorrega. Então, se inscreve aí, né? Vamos dar um tchau para o pessoal. Olha, vamos dar tchau, Sofia? Tchau, pessoal. Dá um tchau aqui, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo.